Os jogos são sempre importantes e nós não sabemos qual é o jogo que é o mais importante para depois definir o campeão. Os jogos entre candidatos têm essa particularidade que eu falo em 3 pontos que o adversário não ganha e 3 pontos que nós podemos ganhar se vencermos o jogo. Nesta altura da época, penso que não vai decidir nada, é um jogo de 4 pontos e meio. Porque eu acho que, e volto a dizer, os jogadores campeões são os jogadores, são as equipas que conseguem através daquilo que se vai ganhando e que se vai produzindo continuar ainda mais, ou estarem ainda mais motivados para o próximo desafio. E o nosso próximo desafio é amanhã, nomeadamente no treino da manhã e depois no jogo à noite. E andamos sempre à procura dessa perfeição, naquilo que é a nossa forma de jogar e a nossa forma de estar. Porque também está associado, e é muito importante, esse estado de espírito para se conseguir, no fundo, em campo, ter tudo aquilo que nós trabalhamos da forma que nós pensamos, que é a forma ideal, porque nos deu êxito no passado e tem que continuar a dar no futuro, que faz parte daquilo que é o ADN da equipa e do Futebol Clube Porto. Em relação àquilo que o Aziado falou, não foi? Aziado falou não. Aziado não, não, não. Não, é porque a minha já vi muitos títulos, que eu ando aziado, desta vez que há o Borruba num bocadinho disso também. Pronto. Mas com certeza que ele não preparou a equipa com essa azia, preparou concentrado e focado em fazer o melhor estrategicamente para nos conseguir surpreender. E nesse sentido, obviamente que o Matheus Nunes era um jogador bastante importante na dinâmica do Sporting, não estará ele, estará outro. E nós, normalmente, obviamente que ficamos mais pobres, se dizem, pode dizer, sem grandes jogadores que saem, mas é absolutamente normal dentro daquilo que é o campeonato em que estamos inseridos. E dentro dessa dinâmica, depois, temos que olhar. E nesse sentido, sim, vai de incontroível àquilo que estava a dizer, e isso torna-se mais imprevisível, dependendo daquilo que são as características dos jogadores em determinadas posições dos diferentes setores da equipa. Isto parece muito complicado, não é? No setor intermédio, temos um Matheus Nunes, não temos. Quem é que podemos ter? Podemos ter o Maurita, podemos ter o Pedro Gonçalves, podemos ter o Matheus Fernandes, que é um jovem com muita qualidade. Preparamos para isso. Depois, na frente, pode sair o Edwards jogar o Nuno Santos, pode ir ao Nuno Santos mais baixo no campo, como lateral, ou como lateral-ala, que o professor Atrás do Sporting são praticamente os alas também, porque os alas jogam muito dentro, são avançados. E é dentro dessas características dos jogadores que podem jogar, diferentes características podem dar nuances diferentes ao jogo também. e é nisso que estamos a trabalhar para nos preparar em relação a isso.